Olá, eu sou Rodrigo Fernandes, professor, e esse é o Minuto CPC da OAB Santos. Escolhi esse tema especificamente nessa edição para falar sobre uma novidade a respeito da atração de competência da Justiça Federal quando há acumulação de interesses em uma ação proposta. Pelo sistema antigo e ainda pela regra do artigo 45 do novo CPC, o juiz estadual, ao receber uma ação que tenha acumulação de interesses da União, seja de sua empresa pública ou suas entidades autárquicas, o juiz estadual deve remeter essa ação para a Justiça Federal competente. Isso era no sistema antigo e continua como regra no caput do artigo 45 do CPC. A novidade está nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, onde, nesse primeiro momento, havendo uma acumulação de interesses trazida para o juiz estadual, e, nesse mesmo pedido, houver interesses também de sua própria competência, portanto, uma acumulação de interesse federal e estadual, o juiz não remeterá automaticamente esse processo à Justiça Federal. Ele deverá, e aqui por uma questão de efetividade, de celeridade do novo Código, ele deverá se abster, evidentemente, de julgar a questão federal por uma questão de incompetência absoluta, mas reservar para si o julgamento da questão estadual posta. Portanto, ele não remete automaticamente. Ele julga a questão estadual posta à sua competência. Reservado isso, da interpretação do parágrafo 2º desse artigo, deverá ele, então, suspender esse processo com relação à matéria federal tratada e, posteriormente, encaminhar esse processo à Justiça Competente Federal, no caso. Então, veja, haveria uma suspensão desse processo com relação à matéria federal e haveria o julgamento imediato, ou seja, o prosseguimento do julgamento, sobre a questão de sua competência estadual. Outra questão interessante já está no parágrafo 3º, que essa questão de você encaminhar, de ser encaminhada a questão estadual para a federal, ela ocorre apenas nessa hipótese. Se houver o contrário, isso não é previsto em lei. Ou seja, haver uma acumulação na Justiça Federal de interesses estaduais e federais, o juiz deve julgar ambos. Então, no federal não existe arremessa imediata, nenhum desmembramento, nenhum sobrestamento, como ocorre da esfera estadual para a esfera federal. Somente será encaminhado para a Justiça Estadual se, neste processo que, originalmente, foi instaurado, foi ajuizado no foro federal, não houver, não subsistir mais o interesse nem da União, nem das suas empresas públicas, nem de suas entidades autárquicas. Então, supervenientemente, não havendo mais interesse federal, automaticamente será encaminhado, então, para a Justiça Estadual. Bom, essa foi uma pílula em relação a essa questão nova, essa questão nova aposta, e espero que tenhamos novos encontros. Até a próxima.